Boa tarde pessoal, começando mais um vídeo para vocês, diário de um investidor, hoje uma segunda-feira, dia 12 do 9, às 13h39, dia 9 comecei a operar no Iki Options, muita gente vinha perguntar para mim porque eu não operava Forex, então eu resolvi começar a operar, fiz um depósito de R$100,00, eu tinha começado o vídeo mais cedo para tentar fazer uma retirada de R$35,00 e vou começar a fazer de novo para vocês, então aqui fiz um depósito de R$100,00 no dia 8 do 9, foi quando eu abri aqui a conta no Iki, tá certo? E eu acabei fazendo umas operações em Forex e opções, tá? Vou mostrar aqui em opções, eu não fui muito feliz, tá? No total saí no prejuízo de R$3,75, tá? Saí perdendo. Tá aqui ó, a primeira entrada que eu fiz, entrei com R$2,00, ganhei R$1,75, depois entrei com R$2,00, perdi R$2,00, entrei com R$4,00, perdi R$4,00, então eu falei, não servem opções para mim mais. Aí eu entrei operando aqui na Forex, tá? Na Forex de margem, tá? Tô com lucro até agora de R$53,86, tá? Aqui estão todas as minhas operações, que eu acabei fazendo. Então, o que que eu resolvi fazer? Porque muita gente estava fazendo para mim, que eu fiz um vídeo lá atrás, até vou deixar o cardzinho aqui, que é o ADV Cash, como faz para sacar, tá? E eu, naquele vídeo, eu falei que dá para fazer saque pelo IK, o IK, óbvio, dá para mim fazer retirada. E pelo IK, dá para fazer qualquer valor, tá? Não precisa ser um valor bancário. Deixa eu entrar, óbvio. Retirada de fundos. É muito fácil, tá, gente? Você entra em retirada de fundos, tá? Tem a ADV Cash em reais, que tá o meu, ou em dólar, tá? Se vocês quiserem fazer pelo direto do seu próprio banco, dá para fazer sem problema algum, tá? Só que precisa ser o mínimo de R$150,00. Deixa eu pegar aqui um banco tradicional, Banco Itaú, tá vendo, óbvio. Vai retirar de fundos, pelo menos R$150,00, aí já cai direto na conta, tá? Deixa eu ver se tem algumas condições aqui, ó. Condições de retirada. Aqui são as taxas, tá vendo, óbvio. São as taxas. Comissão, se eu não me engano, né? Pelo ADV Cash, é de 1 a 3 dias pra cair na conta. Bradesco, de 1 a 8 dias. Netur, sei o que lá, de 1 a 3 dias. Perfect Money, também de 1 a 3 dias. No PicPay, 8 dias. No cartão de crédito. Se você fez o depósito pelo cartão de crédito, é instantâneo, tá gente, ó. Pela caixa, 8 dias, então 8 dias, tudo 8 dias, tá? Ó, vale tudo 8 dias. Aqui pela ADV Cash, 3 dias. E qualquer valor, tá? Aqui, deixa eu ver se mostra aqui, mínimo, ah, mínimo é 12 BR. Euro, 2 euros. Aqui são as moedas, 150 rubro. E até pro rubro da fazenda, tem uns rubro lá guardado, hein? Dá pra me jogar aqui. Bom, enfim. Então aqui são os mínimos de cada um. Ó, no PicPay, 150 reais. 31 euros, 83 dólares, tá? Então eu vou tá fazendo aqui uma retirada pelo o ADV Cash, que eu tenho conta lá. E tá esclarecendo bastante vídeo pra muita gente, tá? Então aqui vai ter uma comissão, se não me engano, de 2%, né? Deixa eu ver de novo lá. Ah, não. Comissão free. aqui. Mas vamos lá. Aqui saiu da conta, deixa eu entrar de novo. Aqui já é muito fácil, eu vim aqui na minha carteira de reais, seleciono, copio e colo, tá? E eu vou fazer uma retirada de 135 reais, tá? Ô, 135 não, de 35 reais. Por que tô fazendo essa retirada de 35 reais? Porque hoje o meu saldo tava em 149, tá? Aqui tá um pouco mais porque tá logado em garantias lá pra fazer a operação. Isso eu posso tá tirando. Mas tá 149 reais. Deixa eu pegar aqui o que que tá na outra tela. Ó, aqui tá operando. Tô com as operações abertas. E aqui embaixo, gente, dá pra vocês ver, ó. Ó, 149,62 eu tenho hoje. Caso eu quiser fechar toda a minha operação agora, vou ficar com 147,32, tá? Tô usando 6,50 de margem. Ó, disponível aqui, ó. Nível de margem, coitado, dando 2.266%. Aqui é o PL. Eu tô perdendo 2,34 agora, tá? Nessas duas operações. Aqui no euro com dólar, eu tô comprado. Isso aqui, cara, eu não sei que moeda aqui é. Australiano com do Canadá. Tô vendido, tá? Então, aqui tô perdendo 22 centavos. E aqui tô perdendo 2 reais, 1,99 agora, tá? Entrei aqui embaixo com 4, com 0.004 micro lote. E aqui entrei com 0.02 micro lotes, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui, o saque. Então, por isso que eu tô tirando. Tô tirando 35 reais e vou ficar com mais 114 reais pra me operar. Sempre deixando mais do que eu tinha, tá? Fazendo uma retirada e deixando, em média, 10 a 15% do meu lucro, deixando pra banca. Vai aumentando, ter mais caixa e poder operar mais alavancada. Beleza? Então, aqui eu vou fazer em retirada. Fiz a retirada. Aqui embaixo já aparece. Deixa eu colocar em português pra vocês. Aqui, foi. Atualizou lá. Dia 12 do 9, às 13h45. A DVCash e BRL. 35 reais. Situação em andamento, tá, gente? Então, como quiser cancelar aqui, como cancelei aquela hora. Só que, ou se não, daqui 3 dias ou menos, vai estar na minha carteira. Esse dinheiro. E eu vou estar fazendo um vídeo com o dinheiro na minha carteira. Mandando pela conta, pra conta bancária. Ou, se não, pelo Binance, tá? Pra mim operar. Tá fazendo uma operação lá na Binance. Mas o vídeo seria mais isso. Como fazer retirada da IK. Mandar pelo ADVCash. E tá feito. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal. Falou!